Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3 Coelhos, quem fala com vocês é o Igor. Galera, é o seguinte, tô aqui de volta no Minecraft, certo? É, no PC, e galera, é, tô aqui pra mostrar pra vocês esse mod aqui do Minecraft que é o Dayan, que é uma, uma, uma piadinha aí com o DayZ, que é aquele jogo lá de zumbi, né, de sobrevivência, que por sua vez é um mod também do jogo Arma, se não me engano é do Arma 2. Enfim, galera, é, esse mod aqui tem tudo pra ser foda, hein, tô afim de jogar ele aqui, e, e vamos ver qual é aqui, eu já, já tenho uma pequena experiência aqui, porque eu, eu fui, eu fiz um, fiz um videozinho desse aqui pra, pra dar moral lá no canal do DayZ aí, nas férias dele, mas ainda sou noob nessa parada aqui, não tô ligado direito como é que faz as coisas aqui. É, da outra vez que eu joguei lá, eu dei sorte porque encontrei uns caras querendo mesmo dar moral, e não querendo ficar sacaneando, né, o que é bastante interessante. Enfim, vamos lá, vou dar joinha aqui no, no, um servidor desses aqui, vamos ver qual é, vamos ver o que eu encontro por aqui. E o bagulho é meio doido, hein, galera. Aqui, ó, tu dá spawn aqui no meio da cidade, olha aí. Ih, valeu, ó. Ó. Torci aqui pra não dar de cara com o zumbi aqui logo de cara, hein, galera. Olha só, esse modpack tem várias paradas interessantes, como, por exemplo, tem essa cidade aqui, na verdade a cidade é do servidor, né, não do modpack. É, tem armas, tem, tem um, um, um inventário customizado, certo? É, eu já tô com essas paradas aqui, porque eu peguei da outra vez que eu joguei, como eu falei pra vocês, eu fiz aqui um, um videozinho pra ajudar lá no canal do DJ. Então, é, aqui, tu vem encontrando as coisas assim, aí você vai se vestindo, você, você entra no mundo totalmente nu, totalmente nu, sem comida, sem nada, fudidão, certo? Opa, achei uma parada, caralho, é isso aqui, porra. Bom, tá, come essa merda aí. Vamos comer aqui essa derrota aqui, demorou. Pega isso aí, beleza, tô com a vida cheia. Bom, a gente encontra aqui comida, tem que, tem que, você não consegue quebrar nada. Ó. Não consegue quebrar nada, você nasce totalmente nu. E você tem que ir encontrando loot aqui, arma, é, torcer pra vagabundo não te matar na rua, né. Principalmente se você tiver acabado de entrar no servidor e tiver peladão, torcer pra não aparecer um player, uma porra de um bandido e te roubar. Levar tudo, porque tem player aqui que entra aqui nessa. E assim, é só mais outra maneira de jogar, não é que o cara se já trole em nada. É uma maneira de jogar e de sobreviver. O objetivo é, pura e simplesmente, sobreviver. Então, eu vou fazer o seguinte. Porra, cala lá. Não quero nem saber. Eu vou fazer o seguinte, vou procurar um buraco quente pra mim tocar. Certo? Já que eu não consigo cavar, não consigo fazer nada. Olha ali os zumbis, ó. Eu tenho que encontrar uma casa e me esconder. E é isso que eu vou fazer agora. Encontrar uma casa aqui. Opa, acho que tem um caminho por ali, hein. Vamos ver. Aquilo ali me parecia um caminho, hein. É, porque eu tenho que sobreviver essa noite aqui, pelo menos, né. Vamos ver. Opa, aqui é um caminho. Ah, e olha só que foda. A gente consegue ver o corpo do personagem, ó. Muito maneiro. Escuro pra caralho, hein. Espero que não tenha zumbi aqui dentro. Espero mesmo. O que é isso aqui? Sei lá. Opa, achei o bagulho. Opa. Calma aí. Joga uma merda aqui longe. Joga essa camisa aqui longe. Cadê? Porra, agora sim, hein. Porra, agora eu quero ver vagabundo aqui vir pra... Caralho, acho que eu tô vendo um bagulho aqui, hein. Não, impressão minha. Bem, tranquilo. Porra, dei mó sorte, mané. Caraca, agora sim, hein. Agora eu quero ver o zumbi se meter a besta aqui comigo que eu corto logo no meio. Vou até... Até criei bolas pra sair. Ó, demorou. Sai daqui. Vamos na cidade aqui de novo. É, só que aquele mundo de zumbi ali não dá não. Vamos intocar aqui. Zumbi pra caralho. O que é isso aqui? Dá pra fazer alguma coisa aqui? Não tem nada aqui. Beleza, tomara que eles não me vejam. Vou entrar aqui noutra casa aqui voado. Vamos ver o que que tem aqui. É outra lojinha, né. Parece uma lojinha mesmo isso aqui. Tá escuro pra caramba. Difícil de ver as coisas. Vem, zumbi. Vem, tu não é vida louca? Seu pau no cu. Toma. Caralho, me bateu. Caralho, ele tá me batendo aqui, cara. Que bagulho doido, cara. Toma. Vem. Ah tá, é porque ele tá com lag essa porra, né. Embora o coração regenera que a porra é um zumbi ou é humano. Sei lá. Vamos invadir aqui o bagulho. Será que ele entra aqui? Espero que não. Ai! Caralho, essa porra é um zumbi. Caralho, fudeu. Isso aqui é o quê? Isso aqui é humano. Vou seguir aquele maluco ali, ó. O que é isso, cara? O cara tá me matando aqui, cara. Filha da puta, cara. Caralho, que filho da puta, cara. Caralho, mané. Bom, pelo menos eu não vim peladão, né, cara. Vim com a roupa do corpo, pelo menos. Filha da puta, cara. Me matou, cara. Porra, eu fui numa de ficar junto do cara lá pra gente sobreviver. Filha da puta, me matou, cara. Que viado, né, cara. Bom, beleza, né. Nasci aqui na praia. Caralho. Porra, excelente lugar pra se nascer de noite, hein. Na praia. E agora? Vamos correr pra cá, pra dentro do mapa, né. Caralho. Vambora. Caralho, que bagulho doido. Não é maneiro ficar passando aqui no meio das árvores. Não sei se é mistura de Slender com os, porra, Walking Dead. Tô cagado aqui, hein, cara. Caralho, que merda isso aqui, cara. E não dá pra quebrar nada no mapa, galera. Olha aí, ó. Tudo volta, ó. Tá vendo? Então, assim, não tem essa de entrar num buraco quente. Não tem essa de fazer nada. Tem que sobreviver com o que o jogo te dá. E eu vou confessar que eu acho bem maneiro isso. Eu acho interessante. Dar um clima mais tenso pra parada. Caralho, tô perdido no meio da floresta. Fala tu. Que bagulho conveniente. Pô, fudeu. Vou correr pra cá. Pior que não é bizu correr, não, né. Correr só quando precisar mesmo. Não vai acabar as comida. Aí fudeu tudo. Caralho, moleque. Que porra de lugar esse que eu tô, cara. Uma parte boa que não tem zumbi, eu acho, né. Nem filho da puta tentando me matar. Vou achar uma clareira. O que tem aqui? Porra, cara. Que lugar merda que eu fui nascer, cara. Não tenho a menor ideia de pra onde eu vou, vagabundo. Bom, vamos seguir, né. Pra cá, né. Caraca. Não tem um mapa, não, cara. Podia ter um mapa, hein. Aquele bagulho ali do inventário que não some. Por mais que eu aperte o E, o bagulho não some. Bom, beleza. Eu acho que, bom, pelo visto ali eu não tenho nenhum tipo de mapa mesmo, não. Vai ter que ser na brabeza. Pô, é, tá com cogumelo. Tá. Caralho, que tenso, cara. Bom, mas eu, tá tranquilo aqui, né. Perdido na floresta totalmente. Não é maneiro ficar perdido na floresta, inclusive, hein. Tô tudo cagado. Ai, meu Deus. Que susto. Caralho, é, planta pra caralho aqui no bagulho. O resto. Não, não. Caralho, tô vendo coisa já, mané. Caralho, mané. Tá lá o mar. Vou descer pra cá, né, cara. Tenho a menor ideia de pra onde eu tô indo. O que é aquilo ali? Mais árvores. Só tem árvore nessa porra. Pô, tô me sentindo Robson Cruzoé aqui. Vamos ver que eu acho que ninguém vai entender essa referência. Porra, essa caralho. Pensei que fosse um zumbi essa merda aqui, cara. Pelo menos aqui não tem zumbi, né, cara. Se desse pra construir coisa, eu construí aqui meu barraco aqui e ia morar aqui. Viver de cogumelo. Comer cogumelo é isso. Chá de cogumelo todo dia vai ficar doidão. Tranquilo. Vamos ver se consigo passar aqui. Passou, tranquilo. Caralho, capim pra caralho. O que é aquilo ali? Na cachoeira? Pô, eu cheguei na cidade. Ah, rapaz, cheguei na cidade. Aí, ó. Porra, tô com um cagaço, hein. O que é isso aqui? Isso aqui é um trailer? Ah, rapaz, isso aqui é um trailer. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Já não tem nenhum filho da puta aqui, né, tentando me matar. Opa, calma aí, calma aí. Opa! Comida! Que delíquia! Ó, comida pra caraca, moleque. Comida boa. Camisa, camisa eu não quero não, porque eu já tenho... Já tenho minha camisa. Joga essa merda fora. Bom, beleza. Gostei daqui, hein. Já tá amanhecendo. Que bom, cara. Sobrevivi a primeira noite. De uma maneira transante. Caralho. Vamos ver o que tem nesse aqui. E o bagulho é esse aí, irmão. Lute. Correr atrás dos lutes aí. Não tem nada, vazio. Tem pra lá. Caralho, que irado, moleque. Muito foda. Entra aqui. Porra, essa. Ah, maçã podre. Porra, essa aqui. Não sei. Não sei que porra essa que eu peguei. Vou jogar fora essa maçã podre aqui. Não tem necessidade, não. Tô cheio de comida transante aqui, pô. O que é isso? Opa! Ah, não. Já tem o tênis, não já? Ah, já. Já tem, já. Então pode jogar fora esses aí, tá, moço? Tá tranquilo. Joga essa merda fora, hein? Tranquilão. Bom, beleza. Vambora. Vamos sair daqui. Porra que eu... Ah, não, cara. Não, 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 não. 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 Sai. Foda que esses porra não tem porta. Corre pra cá então, irmão. Caralho. Vamos ver. Nossa, tem uma galera já atrás de mim, cara. Que merda. Que porra é essa aí, cara? Zumbi pra caralho, cara. É zumbi essa porra? Zumbi pra caralho, cara. Tá maluco? Eles não pulam na água, não, né? Não. Ufa. Não assim, pelo menos, né? Bom, tranquilo. Acho que assim eu vou me salvar. Ai, cara. Olha só, zumbi pra caralho. Que porra ali é... É zumbi? Parece humano, hein? Bom, humano acho que ainda é mais perigoso que o caralho. Tá cheio, viado. Preciso me esconder em algum lugar aqui, cara. O dos bombeiros. Porra, ali é zumbi, cara? Preciso me intocar, viado. Preciso dar uma casinha. Porra, zumbi pula essa porra aqui, cara. Espero que não. Caralho. Tinha alguém ali, hein? Ah, tá. É amigo. É amigo você, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que viagem, cara? O cara veio e ligou o machado e fodeu eu morri. Fodeu eu morri. Ah! Filha da puta! Filha da puta! Ah! Maldito! Caralho, mas... É foda, cara. Não sei o que é pior, cara. Humano ou zumbi? Filho da puta, cara. É esse mesmo lugar na praia. Porra. Filha da puta, cara. Vai ser mó foda de achar a porra da cidade de novo. Bem, galera. Eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse mod aqui do DayZ. Na verdade, aqui no Minecraft é DayM. Se vocês gostaram, galera. Deixa aí nos comentários aí. Pede pra... Sei lá, né, cara? Pra gente fazer com os piras aqui. Vai ser... Eu tô na pilha, hein? Gostei desse mod pack aqui. Achei legal. Fazer um PVP aqui. Fazer o bonde dos piras aqui. Vai ser maneiro. É... Inclusive, quem sabe aí, né? A gente abrir aí pro... Brincar aí com vocês também. Inclusive. Ia ser maneiro. Ia ser maneiro. A gente ia dominar essa porra, né? Na verdade, não ia ter nem graça que a gente ia dominar o bagulho e fazer um... A pessoa ia ser foda, hein? Enfim, deixa aí nos comentários. Dá um like aqui no vídeo. Favorita. É... Calma aí. É que deu um câimbra aqui. Bem, dá um like no vídeo. Favorita. Compartilha. E... E... Mostra pros coleguinhas aí, né, galera? Fala aí o que achou foda e tal. Enfim. É... Dá uma olhada aqui na descrição também. Tem o canal dos outros piratas. O link é lá pra nossa lojinha parceira. E... E o link das redes sociais aqui do canal. Então, galera. Muito obrigado por terem assistido. E até a próxima. Tchau, tchau.